É difícil, né? Esse momento que nós estamos passando aqui, eu sei que é passageiro, os gols não estão saindo, mas espero que na próxima partida a gente possa corrigir nossos erros aí, o que está acontecendo durante o jogo e a gente volta a fazer gol para conquistar as vitórias. Ah, é a opção do treinador, né? Eu tive um problema familiar e o time que ele botou em campo jogou bem, então estou esperando uma oportunidade para voltar para o time titular, voltar a jogar bem, voltar a fazer gol, voltar junto com meus companheiros ajudar a gente conseguir a vitória.